Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas sete leituras do mês de julho. Eu sei que eu sumi e que eu estou super atrasada com esse vídeo, mas os últimos dias foram muito corridos, o Manuel trocou de emprego, a gente estava nos preparativos da Bienal e eu ainda peguei uma gripe, mas uma gripe tão feia que eu não estava conseguindo falar. Então eu tirei uma pausa, agora estou melhor e pra compensar essa semana a gente vai ter vários vídeos, assim a gente mata um pouquinho a saudade porque eu estava com muita, muita, muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Mas chega a enrolar e vamos lá, né? No mês passado eu li muita coisa boa, eu até me surpreendi com o meu ritmo de leitura, porque foi realmente muito corrido, um mês bem complicado. Mas eu comecei o mês lendo The Kiss of Deception, eu já contei o que eu achei desse livro pra vocês aqui no canal, tem vídeo resenha dele, eu vou deixar aqui nos cards pra quem ainda não viu. Mas já adianto que foi uma fantasia que me cativou muito, me instigou, porque é um tipo de narrativa diferente. A trama gira em torno de uma princesa fugitiva, de um príncipe abandonado no dia do casamento e de um assassino contratado pra matar a princesa. Esses três personagens vão intercalando na narrativa e o mais legal é que o assassino e o príncipe recebem nome, mas a gente não sabe quem é quem ao longo da narrativa. Então a trama tem todo esse lance de quem é o assassino e de quem é o príncipe, pra quem é a princesa deve entregar o seu coração, fora os motivos de guerra por trás dos reinos, os segredos por trás da história da protagonista. É uma história bem escrita que me envolveu bastante, o final me deixou assim, tipo, meu, cadê o próximo agora? É uma trilogia, eu tô bem ansiosa pra Dark Side publicar logo o próximo volume aqui, porque eu acho que vai ser muito bom, eu já vi vários comentários positivos nas redes sociais, então tô bem curiosa. Depois eu li alguns romances de época, eu estava com saudade de ler esse gênero, e aí eu li A Caminho do Altar, da Julia Kim, esse é o último volume dessa série, dessa família que eu amo tanto, eu vivo falando deles pra vocês aqui no canal, eu amo demais a forma como a Julia Kim escreve e como ela criou essa família. São oito irmãos cativantes, envolventes, que se amam, que participam uns das histórias dos outros, eles realmente lembram a relação que eu tenho com a minha irmã, a relação que o meu marido tem com os irmãos dele, porque é união, é de verdade, é aquela coisa de você irrita, você implica, mas você ama, então é muito gostoso esse laço familiar que essa série tem. E aqui no último volume a gente tem esse gostinho, nós acompanhamos outros membros da família nessa história, do Gregory, que é o filho homem mais novo da família, ele viu todos os seus irmãos casarem por amor, então ele foi crescendo com aquela ideia idealizada de encontrar a mulher da sua vida, de encontrar um grande amor e de que quando ele encontrasse o amor ele ia saber, ele vai ser assim, papum, viu, já sei, a mulher da minha vida te quer pra sempre, vai ser assim, da mesma forma que foi com os meus irmãos. Mas o que ele não sabe é que é pra encontrar o amor sempre tem altos e baixos, esse aqui ele me deixou um gostinho de quero mais, me incomodou um pouquinho o romance, eu não me envolvi tanto com os personagens, mas ainda assim é uma leitura maravilhosa, que sabe, deixa a gente com o coração aquecido, aquela sensação gostosa, quando você termina a última página você fica com um sorriso bobo no rosto, então eu gostei bastante, claro, não é tão bom quanto os primeiros volumes, o meu coração ainda é do Anthony, do segundo livro, o Visconde que me amava, mas ainda assim amei e eu vou sentir muita, muita falta desses personagens, tipo, eu me emocionei pra caramba quando terminei, porque eu falei, putz, por que não 18 filhos, 20 filhos, 30 filhos? Tinha que ter mais desses irmãos, mas ainda assim acabou de uma forma bem gostosa. Depois eu li Sedução da Seda, o primeiro volume da série As Moditas, da Loretta Chase, eu já tinha lido outros livros da autora e gostei bastante da forma que ela escreve. Uma das coisas gostosas sobre a Loretta é que ela é diferente das outras autoras de romance de época que a gente vê por aí. Na maioria das vezes, os seus casais, eles fogem do conceito ou do esperado pela sociedade. Isso, as protagonistas sempre são muito fortes e fogem do padrão completamente. Tanto é que aqui nós temos protagonistas que trabalham pra se manter. Elas vivem da costura, elas vivem de um ateliê, elas vivem de vender vestidos, de vender a arte de seus belos vestidos pras mulheres da nobreza. Tanto é que aqui é protagonista desse livro pra conseguir bombar o seu negócio. Ela quer mostrar pra sociedade londrina o quanto ela e as irmãs são talentosas. Ela vai atrás do bambamã da sociedade, ele tá pra se casar, é um duque. Ele já tem a sua prometida há muitos anos. Ela vai atrás dele, meio que seduzir ele, mostrar como a seda e os tecidos e os vestidos são capazes de ganhar um coração de um homem. Tudo isso pra deixar ele caidinho por ela e depois falar. Então, já que você gostou de mim, você gostou de mim por causa dos meus vestidos. Vamos lá, traga a sua noiva para se vestir comigo. Ela é uma interesseira sim, ela vai correr atrás dele sim por causa do negócio e vai falar isso na cara dele. Primeiro ele vai ficar espontado, vai querer matar ela, mas depois eles vão aí mergulhar numa história de paixão, de desejo, de amizade, de companheirismo. Então, enfim, vale a pena ler. É um livro muito envolvente, super divertido e que me envolveu não tanto pelo romance, mas pelo comércio, pela autora trazer personagens que trabalham, personagens femininas que correm atrás dos seus desejos, que fogem de todos os padrões e estigmas daquele período da sociedade londrina, que são fortes, são determinadas. Elas são manipuladoras, muito manipuladoras. Alguns leitores até se incomodaram com isso, mas eu gostei, eu me diverti com elas. Tô bem ansiosa pro próximo. Depois eu parti pros livros jovenzinhos, assim, e fui ler Três Coisas Sobre Você, da Julie Balban. Aqui a nossa protagonista, ela perdeu a mãe pro câncer e nesse período de morte, de luto, de dor, ela vai ver sua vida se transformar rapidamente, porque ela não perdeu só a mãe, o pai dela também. Tá triste, se modificou como pessoa, se distanciou dela e aí encontrou uma nova esposa, casou de uma forma abrupta, eles se mudaram e agora ela tá na casa de uma desconhecida, com uma madrasta, com um meio-irmão que não gosta nem um pouco dela, numa cidade onde ela não conhece ninguém e numa escola nova, cheia de riquinhos, que não tem nada a ver com ela. Então nós temos uma protagonista num período realmente de mudanças, dentro do ensino médio que a gente já sabe que não é um período muito fácil. Tem que enfrentar todas essas dificuldades familiares, esses dramas, superar a morte da mãe e ainda ter que enfrentar bullying na escola, porque ela é muito diferente realmente das pessoas que ela encontra ali. Então ela tá sozinha e vai receber o e-mail anônimo de uma pessoa que estuda com ela e que alega poder ajudar ela a superar esse período na escola, encontrar pessoas pra quem confiar, com quem conversar e coisas assim. Então ela vai engatar um relacionamento com esse escritor anônimo, sempre na dúvida de quem ele é, vai encontrar algumas pessoas boas, fazer amizades e alguns suspeitos pra esse cargo de escritor anônimo. Eu amei as conversas de e-mail, é muito legal, é muito jovem, divertido, e eles são muito sinceros, até porque ela não sabe quem tá escrevendo pra ela, mas assim, é uma sinceridade, uma veracidade e você se envolve nas conversas deles. Achei que o final foi meio corridinho, mas ainda assim gostei muito da narrativa da autora, dos protagonistas e de como ela fala sobre temas importantes como perda, como superação, como bullying, como as dificuldades típicas do ensino médio de aceitação da sua beleza, de como você é, de uma forma muito normal. Eu acho que hoje a gente vê livros sobre bullying, que eles são mais dramáticos, que eles trazem uma carga mais pesada, e esse aqui, apesar de falar sobre temas difíceis, ele fala assim com um toquezinho mais leve, mais direto, até assim, mais fácil de você se conectar e de se ver nos personagens. Então eu gostei bastante e indico pra quem gosta, como eu disse, de livros mais fofinhos. Por falar em bullying, depois desse eu li Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática da Thalita Rebouças. Aqui a história foca na TT, ela também tá tendo várias mudanças na sua casa, teve que se mudar, o pai perdeu o emprego, tá morando na casa dos avós e com o bisavô. Os avós são super intrometidos, os pais delas vivem brigando. E ela não é, assim, considerada uma menina bonita. Ela sofre bullying, porque tá um pouquinho acima do peso. Mas quando ela muda de casa, ela fala, putz, agora que a minha vida vai mudar, eu vou pro colégio novo, vai ser tudo novo, não vou mais sofrer bullying. E aí no primeiro dia de aula, ela vê que jovens são jovens em qualquer lugar. Vai sofrer mais um bocadinho, mas vai encontrar pessoas muito legais, vai fazer amizade. E essas amizades vão ajudá-la a criar confiança lá dentro, se amar, desabrochar. Então todo aquele processo de mudança, de crescimento, de amadurecimento, de superação. A diferença é que a gente tem uma protagonista. Gente, como eu ri. A narrativa, a condução dos fatos, a forma com que a protagonista narra a sua história, cara, é tão engraçado. Porque ela fala com você exatamente como um jovem de 15 anos estaria falando. Então ela usa gírias, brincadeirinhas, tem muitas mensagens de WhatsApp, meme, carinhas. Gostei bastante. E também tem uma coisa diferente, que são as receitas. Até você gosta de cozinhar, então tem algumas dicas aqui de receitas. Eu até fiz uma com tapioca que tem aqui e gostei bastante. Então é um livro bem divertido. Pra quem é jovenzinho vai aproveitar mais, com certeza. Mas pra quem aí já passou um pouquinho da idade, também é legal pra você ver. Essa história de superação e essa protagonista tão divertida. E aí depois eu li uma das minhas grandes decepções do ano. Um livro que eu tava esperando muito, que eu achei que ia ser maravilhoso, que ia ser arrebatador, que ia me deixar assim... PÁ! E não foi nada disso, que é Lone. Eu não vou dizer que o livro não é bom, gente. Ele é bom, sim. Se eu conseguir, assim, parar pra pensar, ficar refletindo, eu vou encontrar vários pontos positivos. Mas esse é um livro que ganhou tantos prêmios, que foi tão aclamado, tanta gente falando o bem dele, que eu achei que ele não precisaria ser, assim, descascado pra ter pontos positivos. Que de cara eu ia encontrar, assim, várias coisas maravilhosas nele. Mas não foi assim pra mim, não aconteceu. Eu achei a narrativa bem lenta. Ela foca em dois irmãos. Um deles tem uma deficiência física, que é o mais velho. Por causa disso, nós temos o irmão mais novo completamente focado no seu irmão mais velho. Ele faz de tudo pelo irmão. Ele cuida do irmão. E essa relação é muito bonita. Eu achei muito legal isso. Também esse mistério, que é o mistério do passado com o presente desses irmãos. Eu achei que o mistério, por trás de Lone, ali quando começa, eles meio que descobrindo um corpo perdido há anos. Você, assim, sabe? Você pensa, nossa, o que será isso? Mas ao longo do livro, o autor vai esquecendo desse mistério. Ele vai focando nas relações pessoais que ele coloca aqui dos personagens. E o mistério fica esquecidinho lá. Aí, de repente, no final, tudo se esclarece. E também meio que não se esclarece, porque ele deixa vários pontos soltos. E aí, sei lá, não rolou pra mim. Não achei que foi um livro muito bom. Tem, sim, como eu disse, alguns pontos positivos. Mas você vai ter que ler pra descobrir se você vai gostar ou não. E por último, o melhor livro que eu li esse mês. Ou um dos melhores livros que eu li esse mês. Raio de Sol, da Kim Holden. Eu já tinha visto vários comentários positivos. Muitos de vocês me falaram super bem desse livro. Mas eu não estava preparada pra chuva de emoção que ele criou em mim. É um romance um pouco clichê, é previsível em alguns pontos. Mas ainda assim, ele tem uma protagonista tão diferente das que a gente vê por aí. Que é impossível não se deixar tocar. A sensação que eu tive com esse livro é que ele diz exatamente o que o título é. Ele é o raio de sol. Ele aquece. Ele toca o coração do leitor. E ele faz a gente se mobilizar, se modificar. Aqui, a história da Kate. Ela vai deixar a ensolarada Califórnia pra trás. O seu melhor amigo Gus. A mãe dele, que sempre cuidou dela. Que sempre esteve presente como apoio familiar. E vai pra uma nova cidade. Que é fria, que é longe. De realizar seu sonho de estudar na faculdade. Achei que aqui o foco seria um romance à distância. Entre o melhor amigo dela, o Gus e a Kate. Mas não tem nada a ver com isso. Em determinado momento da trama, fica meio claro. Que existe alguma coisa pra acontecer. Que vamos ter alguns dramas. Vamos ter alguns períodos de sofrimento. Mas é um livro muito bom. Que me tocou muito. Exatamente pelo que a protagonista representa. De doação, de coração. De aquecer, de iluminar o ambiente ao seu redor. De ser pelas pessoas. Aquilo que você quer receber, mas sem nada em troca. Você simplesmente ama. Você simplesmente se doa. Então é um livro muito bonito. Com uma história muito bonita. Muito triste. Muito triste. Muito emocionante. Chorei um monte. Mas eu gostei muito, muito, muito. Eu vou fazer um vídeo em especial com esse livro. E com outro livro que me fez chorar recentemente. Aí eu conto mais pra vocês do que eu achei. Todos esses livros já foram resenhados lá no Livros e Fuxicos. Então se vocês quiserem mais detalhes. Eu vou deixar o link das resenhas aqui na caixa de observações. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar um joinha. Quem gostou mais ainda, se inscreve no canal. Compartilha. Vai lá participar de todas as redes sociais do Livros e Fuxicos. No Twitter, no Facebook, no Snapchat. E logo a gente se vê. Porque amanhã vai ter vídeo novo aqui também. Super beijo. E até mais. Tchau.